Mãe, que cura a casa, a casa de amor Muito se espera você me ensinou Seu espelho e aqui estou Oh, oh, oh Você se será do meu mundinho a estrela real O céu passou todo o céu Lá não existe esse mal Que tal saber Como é importante pra mim O seu carinho me deixou assim Afaginado por você O meu presente e esse abraço E bem baixinho de zapato Eu amo o meu rei Quer ver O meu presente e esse abraço E bem baixinho de zapato Eu amo o meu rei Minha mamãe Minha mamãe Que cura a casa, a casa de amor Muito se espera você me ensinou Seu espelho e aqui estou Oh, oh, oh Sempre se espera O meu mundinho a estrela real O céu passou todo o céu Lá não existe esse mal Que tal saber Como é importante pra mim O seu carinho me deixou assim Afaginado por você Você se espera O meu presente e esse abraço E bem baixinho de zapato Eu amo o meu rei Eu amo o meu rei Quer ver O meu presente e esse abraço E bem baixinho de zapato